E a Mayara, da dupla com Maraíza, postou uma foto com o Léo, filho de Marília Mendonça, e disse É nosso sonho, ainda continuarão. Nunca será igual, porque sua ausência me mata a cada segundo da minha vida. Mas esse nosso diamante continuará, tendo tudo do bom e do melhor nessa vida. Nosso presentinho, a cara da mamãe, nosso leão, Léo, obrigada, obrigada, obrigada. Ela postou em suas redes sociais que continuará olhando, tipo uma madrinha, mãezinha, para o Léo, filho da Marília Mendonça. Muito lindo, né? E daqui a pouco vou fazer uma revelação que chegou aqui pra mim, sobre a Marília Mendonça, aqui no canal no próximo vídeo. Então, fiquem ligadinhos, que eu vou postar algumas revelações sobre o caderninho que foi encontrado molhado lá dentro do avião, onde Marília Mendonça caiu com o avião. Então, vou postar aqui pra vocês. Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos, a gente tá fazendo todas as homenagens, vários artistas, cantor, famoso, estão postando pra ela. Então, daqui a pouco eu vou postar esse outro vídeo sobre esse caderninho que foi encontrado lá. Tchau. 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 Tchau.